E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Imperatriz. Pra participar do sorteio dela, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Imperatriz e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Último dia pra participar do sorteio do canivete borboleta revestimento enferrujado lá no meu Instagram. Pra participar, o link do post tá no comentário fixado, ou então você entra lá no meu Instagram, que é arroba canal do Saulo. Curte a foto, segue esses perfis que tem que seguir, marca um amigo, compartilha essa publicação no seu Stories, que no dia 5 do 8, no caso amanhã, vai ser sorteada essa faquinha em live na twitch.tv. Boa sorte a todos, espero que você ganhe. Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estou aqui novamente para vermos muitas caixas no CSGO.net. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos aqui com 700 dólares e 700 bonus points pra fazer muita loucura aqui. Já vamos começar como? Já vamos começar aqui, ó, no do falenzeira, mano. Falenzeira, umazinha pra começar como quem não quer, ó, nada. Bora. As imov. Nossa, parou no meio de uma faca e de uma hall, mano, aí é sacanagem. Tá bom, vamos guardar essas imov. Vamos abrir agora uma no modo rápido, uma K-Blood Spot. Mais uma no modo normal. Fire Serpent, mano! Uh, 640 dólares! Tá lá, papito! É isso, é isso! Ah, ufa! Falenzão, COD, mano, já logo pra... Kill Confirma de... Nossa, animei, animei, animei de coisa de outro mundo agora. Ah, caramba! Vou até abrir, ó. Três no modo normal aí, vai. Caramba! Uh, Fire Serpent, mano! Você é louco, Fire Serpent, seis, quase 700 dólares. Agora vem umas imóveis, uma Leonor, duas imóveis, na verdade. Vai, zopeiros, vai, zopeiros. E caso você queira depositar no csgo.net pra ganhar aquela skinzinha bem nice, você entra pelo link que tá na descrição, clique nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SALLO, S-A-O-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou por Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto ou transferência bancária, você clica em envia G2AP e seleciona aqui o método de depósito que você quiser fazer. Lembrando que o cupom SALLO é ilimitado. Você pode utilizar quantas vezes você quiser e todas as vezes que você utilizar, você vai ganhar uns 35% de bônus. Além do bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de agosto é de uma M9 dente de tigre no valor de 2.900 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SALLO no csgo.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Lembrando, quanto mais vezes utilizar o cupom SALLO no csgo.net, maior é a sua chance de ganhar o sorteio. Tá show, ainda temos 83 bônus points. Vamos abrir aqui uma caixa do Cold Syrah. Caramba, mano. Na caixa do Fallen você ganhou uma Fire Serpent estouradíssima, mano. Ó, veio uma AK-47 Frontside Mist. Ok, ok. 700 dólares ainda. 4 vezes a caixa de faca. Podia nem, sei lá, uma Butterfly Doppler. Eu quero muito. Nossa, eu jurei que ia parar na talon Doppler, mano. Tá bom, mas veio uma carambite. Perdemos cerca de 100 dólares. É, foi bad. Agora a gente vem pra onde é o lugar do Profit, que é no aprimoramento. Fica vendo. A gente vai tentar transformar uma P90 de 5 dólares, 5 dólares apenas, em uma, deixa eu ver, uma AK de 9. Uma AK Phantom Disruptor de 9 dólares. Ih, safe do safe. 5 dólares virou 9. Agora a gente vai tentar transformar outra P90, só que em uma M4 Neonor de 8 dólares e 92 centavos. Hum, agora já não deu ruim, agora já não deu bom, na verdade. Deu ruim. Vamos tentar transformar essa AK de 9 em uma AK de 12. Já é bom, né? Ih, safe do safe. Agora a gente pega essa AK de 12 e tenta transformar em uma AK de 20. Quando se der bom... Tá vendo, não é sempre que dá bom. É, vamos pegar essa AK de 20, tentar transformar a AK de 29. Uma Imperatriz. Boa demais! E a Imperatriz que eu vou pegar para sortear para vocês no vídeo de hoje. Vou pegar essa Imperatriz de 30 dólares e vou pegar pra mim também. Ih, a Imperatriz não tá dando. Calma, calma, calma. Ai, não deu pra pegar a Imperatriz e tal. Vamos tentar pegar uma Imperatriz melhor. Não tem problema. Vamos tentar pegar uma Imperatriz... Não, essa daqui já é demais, né? Ó, a gente vende essa Imperatriz de 29 dólares e eu esqueci de falar para vocês. Tem como também fazer upgrade com saldo. Ó, uma Imperatriz de 26 dólares. A gente pega 20 dólares. Vamos ver se 20 dólares vira 26. Virou. Aí eu venho aqui no meu inventário e retiro a Imperatriz. Agora sim, eu acho que agora vai dar bom. E vamos pegar também a Fire Serpent. Uhul! Veio a Fire Serpent bem top, mano. Não tô nem acreditando. Na caixa do Fallen, mano. O Fallen deu pra gente a AK-47 mais sensacional do jogo, na minha opinião. Mano, sabe o que eu tô com vontade de fazer que eu não faço há muito tempo? Um contrato de trocas caro. Faz muito tempo que eu não faço um contrato nesse Nike. Ah, e o medo? Vamos, vamos. 3, 2, 1. Foi. 700 virou 400. 400? Dá pra gente tentar virar 796. Ai, meu Deus. Butterfly Doppler que eu tô querendo. Ela tá aqui, mano. Ela tá aqui. Vai, dane-se. Vai. Não! Mano, já deve fazer o quê? Uns 4 vídeos que eu tô atrás dessa Butterfly Doppler, mano. Pra vocês verem que nem tudo é rosas, mano. Às vezes dá ruim mesmo. E comigo tá dando mais ruim do que bom recentemente. Vamos tentar ganhar uma faca com 17 dólares, que é o que a gente tem? Tipo, tentar transformar 17 dólares em uma faca de 75. É, obviamente que deu ruim, né? Pelo amor de Deus, né, Saulão? Tá achando que tá onde? Na Disney? E chegou a AK-47 Fire Serpent. Veio Minimal Wear. E vale 843 dólares. 4.470 reais. Vamos dar uma olhada no float dela lá dentro do jogo. E a AK Imperatriz de vocês vale 35 dólares. Deixa eu aceitar aqui já. Ó, a AK veio float 0.12. Não é um float absurdo, absurdo. Mas é uma AK muito linda. E ela veio Minimal Wear. Tá bem nice mesmo. Vou pegá-la pra mim. E chegou também a AK-47 Imperatriz de vocês. Pra participar do sorteio dessa AK-47 Imperatriz, você deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta hashtag Imperatriz e o seu trade link do lado. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal, conseguindo ganhar aí pelo menos uma AK-47 Fire Serpent Minimal Wear que o Falenzão deu pra gente. Eu vendo nessa, um beijão do solo pra todos vocês e... fui! Tamo junto, nens! Tchau, tchau! 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 Tchau.